Dessa janela colorida Eu vejo a folia do mundo afinida Ligação direta com você Vem que esse globo vai ferver Entre nessa cena De pele e morena De sol e de sal Entre você e o carnaval Bebê Tribuna é o canal Entre você e o carnaval Bebê Tribuna é o canal Entre você e o carnaval Bebê Tribuna é o canal Entre você e o carnaval Bebê Tribuna é o canal